Música Olá amigos, hoje pretendemos falar do Henschel 129, HS 129, estava na Batalha de Kursk Pretendemos inaugurar a Batalha de Kursk a semana que vem, mas isto já é uma introdução Eilo, o nosso Henschel, observem que ele tem um corpo praticamente triangular Observem que a sua fuselagem tem um formato triangular A ideia era torná-lo o menos visível, o menor possível A ideia era a redução de tamanho mesmo Observem que a cabine do piloto tem uma proteção de vidro 75mm Observem que a cabine do piloto é muito pequena A mira tinha que ficar do lado de fora E um piloto alto, de elevada estatura, não conseguia entrar no avião Então está aqui o Henschel 129 O Ministério do Ar Alemão pediu o desenvolvimento de um avião Que pudesse atacar o solo E perfurar a blindagem dos principais veículos inimigos Por isso se desenvolveu então o Henschel Que foi o avião que saiu vencedor na competição com outros Ora, ele tinha um grave defeito Porque este mesmo Ministério do Ar Disse assim, não utilizar motores Que sejam de outras aeronaves de combate Eles tiveram que sair buscando motores de avião Que pudessem ser utilizados neste caça-tanques ou caça-blindados Muito bem Só encontraram motores de baixa potência Normalmente até 700 HP cada um Então, imagina você Um avião que ao atacar o solo precisa de armas pesadas Precisa de proteção para o piloto, para os motores E precisa ainda por cima de blindagem Inclusive no vidro Muito bem Então este é um avião que já nasce predestinado a ter problemas Produção deste avião Menos de mil Cerca de 870 Bem, na Batalha de Kursk A versão utilizada era a versão B2 Era o Henschel 129 B2 Que utilizava um canhão menor do que este Era um canhão de 37 milímetros E utilizava 4 metralhadoras Na parte frontal Duas de cada lado Na fuselagem MG17 7.92 milímetros Velocidade máxima deste avião 408 km por hora Bem, depois da Batalha de Kursk Os alemães resolveram colocar um canhão maior Mas isto era um problema Porque este canhão era muito pesado Era um canhão automático Muito eficiente Do tipo BK Borto Canona Que disparava um projétil de 3,2 kg Com ponta de tungstênio Muito duro Mas isto provocava um peso adicional no avião De aproximadamente 1500 kg Muito bem Este avião então Apesar de ter um canhão tão poderoso Só foram produzidos apenas 25 exemplares Deste que vocês estão vendo aqui Que é um B3 Deste que vocês estão vendo Apesar de ter um canhão É isso amigo Na Batalha de Kursk A Luftwaffe A força aérea alemã Tinha concentrado nesta batalha 42% de toda a sua aviação De todas as frentes Do Mediterrâneo Na Europa Na Europa Oriental Todos concentrados numa região Que cuja frente de ataque Era de apenas 100 km E ali se travaram duelos aéreos Muito importantes Para o destino dessa batalha E para o destino da segunda guerra E portanto para o destino da humanidade Até os dias de hoje Como sempre pessoal Se gostaram Deem aquele ok Aquela curtida Na nossa página Obrigado Um abraço Um abraço E aí E aí E aí E aí Obrigado.